Olá turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cintia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 60 do sétimo ano e o assunto é mineração no Brasil, controle metropolitano. Para o desenvolvimento desse assunto temos os seguintes objetivos. Primeiro, identificar os principais mecanismos e órgãos de controle da coroa portuguesa na extração do ouro, apontar o declínio da exploração do ouro e as ações utilizadas para contrabando dele e reconhecer o autocontrole da coroa portuguesa sobre a extração aurífera e a revolta por parte dos mineradores. Antes de mais nada, já separe seus materiais para a aula de hoje. Seu livro didático, caderno de história para as anotações das principais informações, mas também para depois realizar atividade referente a esse assunto, assim como lápis, caneta e borracha. Tendo tudo isso em mãos, podemos prosseguir com a aula de hoje. O crescente fluxo de pessoas em direção à região das minas gerou disputas pelas áreas de mineração. Isso é fato. A coroa portuguesa, para impor o seu controle controle na região, criou vários mecanismos. Inclusive, em 1709, a coroa criou a capitania de São Paulo e Minas do Ouro. O primeiro governador foi Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho, que iniciou o processo de instalação do Senado, da Câmara Municipal e também da cadeia, porque era importante, além de criar regras, julgar o cumprimento delas e punir quem as descumprisse. Ele ampliou o quadro de autoridades reais na capitania. Alguns povoados também tornam-se vilas, a partir de 1711. Eles temos como exemplo a Vila Real do Ribeirão, de Nossa Senhora do Carmo, que seria o atual município de Mariana, que há pouco tivemos aquele desastre ambiental lá, por conta das minas da região, entre outras situações. Tivemos também a Vila Rica de Albuquerque, atual Ouro Preto, e a Vila Real de Nossa Senhora da Conceição do Sabará, atual Sabará. Então, são povoados que tornam-se vilas, consequentemente, conquistam mais recursos. Nas vilas foram estabelecidos órgãos de governo da coroa, que cuidavam de diversas questões. Vamos conhecer, então, um deles, que eram as câmaras. Elas instituíam as regulamentações locais, elas geriam os espaços públicos, cuidavam da saúde da população, além de controlar as atividades comerciais, proporcionavam festas públicas e também religiosas, além disso, administravam os conflitos privados que aconteciam ali. Sobre a Capitania de Minas Gerais, medidas tomadas pela metrópole Portugal restringiram a liberdade dos colonos e ocasionaram novas tensões e conflitos. Em uma tentativa para solucionar essa situação, a coroa criou, no ano de 1720, a Capitania de Minas Gerais, separando-a da Capitania de São Paulo. Essa mudança intensificou, fortaleceu ainda mais a presença de autoridades portuguesas nessa área mineradora. Aí, tratando-se do controle da coroa, as minas de metais e pedras preciosas passaram a ser consideradas propriedades da coroa portuguesa e a coroa passou a criar uma série de normas extremamente rígidas para a exploração do ouro. As lavras, que eram essas grandes minas, elas só poderiam ser exploradas com autorização especial da coroa. Ao ser registrada a mina, ela era dividida em lotes e esses lotes eram chamadas de datas. E essas datas eram distribuídas da seguinte maneira. A primeira era de quem descobriu. A segunda era da coroa e as demais eram divididas pela intendência das minas, que era um órgão responsável por administrar tudo isso. E essas datas eram concedidas por sorteio e as maiores eram destinadas a aqueles mineradores que tivessem mais escravizados. Geralmente, esses caras eram aqueles senhores de engenho que, vendo que não estavam mais gerando lucro ou açúcar, traziam uma galera de escravizados para trabalhar nas minas e enriquecer ou tirar aquele prejuízo que eles tiveram lá sob a extração do ouro. Inclusive, uma curiosidade. Na região das minas, predominou o chamado ouro de aluvião. O que seria esse ouro? Esse ouro, junto a outros sedimentos, ele fica depositado em correntes de água após um longo processo natural de desgaste das rochas. Misturado com cascalho, areia e argila, o ouro de aluvião era encontrado nos leitos e nas margens dos rios na forma de pedriscos. Pedrinhas bem pequenas. Como a exploração do ouro de aluvião é superficial, sua intensa exploração levou a um rápido esgotamento das reservas. É aquela coisa, não ia durar para sempre essa questão do ouro que tinha em abundância. Tanta gente vindo para a região e retirando logo, ele vai entrar em decadência. O ouro de aluvião era resultado do desgaste, então, das rochas, encontrado nas margens dos rios. Era super fácil de encontrar e exigia baixo nível técnico e ainda rapidamente acabava por esgotar as minas. O principal instrumento utilizado na extração desse ouro era a bateia, então, percebam que é uma espécie de uma peneira cônica que tem um furinho onde eles colocavam esses sedimentos, essas pedrinhas, para então procurar encontrar essas pepitas de ouro. Só que, como falamos anteriormente, essa produção do ouro ali, ela está cada vez mais em decadência. Por volta de 1770, as faiscações, que eram pequenas lavras de ouro, tornaram-se comuns e elas tinham um número reduzido de trabalhadores. Nelas trabalhavam os faiscadores, que geralmente eram trabalhadores livres, que trabalhavam para si próprios, não para outras pessoas. E observa-se, então, por meio dessa tabela ao lado, um declínio na produção do ouro. Percebam, de 1700 a 1710, como é que era a produção, aí nós temos um auge ali, por volta de 1730 até 1769, que vai entrando em decadência. Entre os órgãos, então, e taxas estruturadas pela coroa, se destacam alguns que nós iremos conhecer nesse momento. A Intendência das Minas, que já falamos sobre ela, mas vocês vão compreender o que era esse órgão. O quinto, Casa de Fundição, a Capitação e a Derrama. Muito bem, a Intendência das Minas tratava-se de um órgão de controle e fiscalização das minas que era orientado pelo Regimento Aurífero. Regimento, um conjunto de regras estabelecidos pela coroa portuguesa do que poderia ser feito ou não com o ouro brasileiro. Aí temos o quinto. Esse era o principal imposto sobre a produção aurífera. Ele representava, então, a quinta parte ou 20% do metal extraído da colônia aqui da América Portuguesa. Até coloquei para vocês aqui no estilo de fração, né? Então, se eu divido algo em cinco partes, representa 20% ou um quinto, tá? Então, nesse sentido, todo o ouro extraído aqui da colônia, 20% era um pagamento de imposto para a colônia. O ouro circulava livremente nesse momento em pó ou em pepitas, pedrinhas. Situação essa que dificultava a cobrança do quinto, porque isso favorecia o comércio ilegal e o contrabando dessas pedrinhas ninguém via. Aí, falando em contrabando, em virtude dessas cobranças excessivas de impostos e das ações violentas promovidas pela coroa portuguesa, a população usou diversos artifícios para driblar a fiscalização e contrabandear as riquezas. Uma delas, coloquei ali ao lado a imagem, imagens de santos, oca por dentro. Nessas imagens eram colocadas pepitas, pedrinhas de ouro, elas eram tampadas, depois era uma forma de contrabandear esses metais preciosos, de modo a não pagar o imposto, 20% para a coroa. Havia também alguns que colocavam embaixo da unha pepitas menores, o pozinho do ouro, e também escravos com o propósito de comprar sua uforria, sua carta de liberdade, alguns escondiam até por dentro do cabelo. Padres, aconteceu também de esconder embaixo das batinas com o propósito de evitar o pagamento dessas taxas. Para solucionar essa questão, a coroa portuguesa proibiu que o ouro fosse comercializado em pó ou em pepitas. Ele deveria ser comercializado apenas em barras que possuíssem o selo da coroa portuguesa. E isso era feito nas casas de fundição. Essas casas de fundição eram locais, então, onde o ouro era fundido, derretido, transformado em barra. Nesse momento, retira-se o 20% e manda para a coroa portuguesa. E era colocado o timbre, o selo real. Até tem aqui na imagem, talvez ficou um pouquinho pequena, mas vocês podem pesquisar depois. E elas tinham bem certinho o selo da coroa. Reza a lenda que haviam artesãos da época que faziam exatamente igual, a mesma barra, o mesmo selo real. E não cobravam tudo isso de imposto. Isso só pra ter uma noção que sempre deu-se um jeito para burlar as regras. A circulação de ouro, ela era autorizada apenas após todo esse processo. E quais seriam as penas pra quem não cumprisse com essa lei? Poderia ser desde o confisco dos bens, era retirado tudo que a pessoa tinha, até o banimento, manda pra fora, para as colônias portuguesas lá da África. Então, sair aqui do Brasil, a colônia portuguesa aqui da América, vai lá pra África. No entanto, mesmo com tantos mecanismos de controle, grande quantidade de ouro circulou no contrabando. E houve também muito a questão da sonegação de impostos. Sistema de captação. Outra forma da coroa explorar, retirar essas taxas. Entre os anos de 1735 a 1750, 15 anos, foi instituído, então, o sistema de captação. Seria a cobrança de 17 gramas de ouro por escravo que trabalhava nas minas. Pensa, renda per capita, renda por cabeça, por pessoa, então, por escravo. Sistema de captação por cabeça de escravo, mais ou menos. Esse sistema de captação gerou vários motins, várias revoltas na região. Porque os tributos eram cobrados independentemente se os escravos estarem ou não sendo utilizados na exploração das minas. Então, por isso, para alguns era bastante injusto. Aí, nós temos outros dois impostos. A finta e a derrama. 1750, o governo português manteve apenas o imposto do quinto. E houve a fixação da taxa de 100 arrobas, que representa 1500 quilos de ouro na região, que deveria ser encaminhado para a coroa, a chamada finta. Para pressionar os mineiros a cumprir essa exigência, a coroa, então, instituiu a derrama. Em que, se a cota de 1500 quilos ou 100 arrobas não fosse atingida, a população deveria completá-la com seus próprios recursos. Será que isso revoltou o povo? Com certeza. Desde 1762, houve um rápido esgotamento das minas. Os quintos nunca mais atingiram as 100 arrobas. Então, houve várias derramas, que era essa cobrança de impostos atrasados. Essa situação provocou, durante décadas, muita insatisfação que se agravava a cada cobrança. A ameaça da aplicação da derrama era motivo para uma preocupação constante na região. E, assim, o clima de revolta se alastrava entre os mineradores. Na próxima aula, iremos estudar sobre uma revolta que ocorreu na colônia contra os impostos. E, também, como se deu a descoberta e a exploração dos diamantes. Agora, vamos para a atividade. Como vocês sabem, tem o propósito de revisar esse assunto, mas, também, fixar algumas informações que, com certeza, os ajudará a compreender próximos conteúdos. Bons estudos a todos. Até a próxima aula. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.